Boa tarde, alunos da ProRi. Tudo bem com vocês? Muito bom. Vamos, então, dar início agora na aula de hoje de geografia, tá bom? E a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre as plantas, sobre a cartografia, trabalhando com os mapas. E hoje a gente vai se atentar um pouquinho mais aos símbolos que são utilizados nos mapas, nas plantas, tá bom? Então, você pega a sua postilha de geografia da página 8. Olha aqui, a Rita mostrando na tela, na página 8. E a gente vai trabalhar o subtítulo do conteúdo Símbolos nas Representações Cartográficas. Então, vamos lá. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Quando a gente representa, né, através ou faz a leitura de uma planta, né, principalmente aquela em que a Rita mostrou pra vocês, que a gente faz uma leitura vertical, em que o observador se posiciona acima e faz a leitura, né, da região abaixo. Lembra que a Capro disse pra vocês que quanto mais distante, mais pra cima esse observador está, mais ampla, maior a região e que ele pode, que pode ser vista, né? Porém, os elementos pertencentes àquela paisagem que nós estamos observando, eles começam a ficar menores, né? Eles ficam principalmente indefinidos. Então, são usados símbolos que representam esses elementos, a localização, aonde estão na planta, pra que quando a gente faz a leitura cartográfica, quando a gente faz a leitura desse mapa, a gente possa identificar, através desses símbolos, o que é, que elemento que está naquele lugar, naquela posição, na planta, na paisagem que a gente está observando. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos lá. Vocês, um outro apontamento que a Rê gostaria de dizer, é que a gente vai ver que esse conteúdo de geografia, ele está estritamente ligado ao de matemática. Por quê? Porque muitas representações utilizadas, né, desses símbolos, dessa legenda explicativa, são utilizadas formas geométricas, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Ó, símbolos nas representações cartográficas. Então, acompanha a Prô, por favor. Para que as representações cartográficas sejam compreendidas corretamente, elas são compostas por símbolos. Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai grifar. Por que que a representação cartográfica, o mapa, ele é utilizado de símbolos? Para que você possa entender aquilo que a Prô falou, né? Só até aqui, ó, só até símbolos. Para que você possa identificar, já que a vista não é possível identificar, qual é o elemento que pertence àquela paisagem, no desenho, na planta, no mapa, naquela representação cartográfica, a gente utiliza de um símbolo que nos identifica, que nos remete à ideia daquele lugar, tá bom? Então, a Rê vai explicar isso para vocês. Então, vamos lá. Olha só. Na fotografia abaixo, há o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, que ele fica localizado no município de Niterói. Então, visto de frente, né? Em uma visão horizontal. Então, aqui, olha só. Aqui está o Museu de Niterói e a gente está vendo ele na visão frontal, né? De frente. Então, a gente consegue identificar todo o formato dele, embora tenha toda uma arquitetura, uma arte contemporânea, uma arquitetura bem moderna, mas a gente consegue identificar. Olha só. Aqui é a passarela, onde as pessoas vão. Provavelmente, aqui dentro, é o espaço de visitação das obras. Tudo bem? Aí, esse mesmo lugar, aqui abaixo, quando a gente, quando o observador se posiciona em outro local. No caso aqui, é o mesmo lugar, o Museu de Niterói, porém, sendo visto verticalmente, né? De uma visão vertical, onde o observador se posiciona acima. Então, veja. Olha só o que a gente vê. A gente vê apenas um círculo, que nada mais é do que essa parte aqui, ó, superior, o telhado, a parte de cima do museu. Porém, vista de cima. E não dá para identificar, né? Se é uma pessoa que não sabe, que está identificando essa imagem, sem a legenda e macho, não dá para saber que está falando de um museu. Não vai saber, não sabe se é um museu, se é uma escola, o que que é. Apenas é possível identificar essa forma geométrica aqui, ó. Tá bom? É aí que entra a importância do símbolo. Para quê? Para que, através daquele símbolo, a gente possa identificar o elemento que pertence àquela paisagem. Tá bom? Por exemplo, quer ver? É muito simples, né? A gente chama isso de linguagem não verbal. Faz de conta que aqui nesse espaço não fosse um museu, e fosse um hospital. Tá bom? Então, que símbolo que eu poderia fazer que a pessoa, quando ler o mapa, poderia identificar, ah, aqui tá, aqui se posiciona, aqui se encontra o hospital. Geralmente, é uma cruz vermelha, não é? O que identifica? Uma cruz vermelha, né? É o mesmo quase sistema que a gente usa das placas de trânsito, né? A linguagem não verbal, a imagem, ela remete a ideia àquilo que a gente quer compreender. Tudo bem? Então, veja. Veja a representação do museu e o símbolo criado para representar o seu telhado. Então, olha só. Aqui é o desenho do museu visto de cima, a representação. Numa planta, num mapa, como é que vai estar? Vai estar esse círculo aqui. Aí, aqui na frente vai estar escrito museu. Em todo lugar da planta que você identificar um círculo, vai estar lá naquele terreno, naquele lugar, vai ter um museu. Tá bom? Então, continuando. Página 9. Olha só. Vamos lá. Agora, observe como os elementos do espaço, eles são representados em uma planta por meio de símbolos. Note a semelhança. O que é semelhança mesmo? Que é igual, parecido, né? Entre as características dos símbolos e dos elementos reais. Principalmente nas formas e nas cores. Então, vamos lá. Primeiro, você vai grifar essa informação aqui, ó. Por quê, Prô? Porque você tem que saber, você tem que estudar. Ok? Agora, vamos entender um pouquinho. Então, olha só. Aqui é uma visão vertical do mesmo espaço, né? Que nós estudamos lá. Tá vendo que o museu tá aqui no cantinho, olha. O Museu de Niterói, de Arte Contemporânea. Só que mais, mais, mais para cima, mais distante. Então, olha o cursor que a reta mostrando. Essa visão, ela se amplia, né? E a gente consegue identificar uma maior área, né? Que a gente quer mostrar. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho. O que vocês acreditam que sejam isso aqui, ó? Eu acredito que sejam construções. Podem ser casas, podem ser prédios. Esses amarelinhos, ó, né? Com certeza são telhados de algumas casas, de algumas construções. Essa área verde aqui, ó. Essa parte verde, o que que é? Aqui é vegetação, né? Com certeza é algum tipo de vegetação. Árvores, arbustos, jardim que tem. E essa aqui, ó. Carreta mostrando com o cursor, ó. Tá vendo que eu tô caminhando por cima? O que vocês acreditam que seja? Isso aqui são vias, né? Pode ser uma rua, pode ser uma rodovia, não é? Tudo bem? Se eu for fazer a representação, né? Numa planta, o desenho desta imagem aqui, para representar onde esses elementos estão, né? Nós vamos usar de formas. Então, olha só. Aqui é a planta deste mesmo bairro. Então, olha só como ficou. Então, aqui o círculo, né? Do Museu de Arte Contemporânea. Olha qual foi o desenho utilizado para representar as construções. São todos esses cinzas que estamos vendo, ó. São quadrados e retângulos, não é? E a vegetação? Olha o que ele usou. Ele usou círculos verdes, grandes e pequenos. Então, todo esse lugar aqui, ó. Ele representa essa área verde aqui. Certo? Tudo bem? Olha a via aqui, ó. Ó, que a Rê mostrou para vocês. Está vendo? Eu passava o cursor. Aqui é uma estrada, uma rodovia. Tá bom? Então, vamos lá. Perceba que o símbolo utilizado para representar as moradias, ele tem formato similar ao real. Você não pode fazer aleatório. Então, por exemplo, vamos dizer que você vai criar um símbolo, né? De uma legenda, para explicar no mapa onde se localiza uma escola. Aí você vai lá na legenda e desenha um circo. Tá certo? Não. As ideias não batem, né? Você vai representar, você vai fazer um símbolo que represente o hospital. Né? Você vai e desenha, sei lá, uma boneca. Não pode, né? Então, ele tem que ser muito parecido, muito similar ao real. Ao que exatamente você quer reproduzir. Então, olha só. Veja. Aqui, como é que eu representaria uma moradia? O que ele fez? Ele usou um quadrado, né? Um quadrado símbolo. Se vocês observarem, ó. Todos aqui representam construções. Pode ser moradia, locais de trabalho, né? Olha aqui da vegetação que a Pro falou. Qual é o símbolo que ele utilizou para representar a localização dos elementos da vegetação? Árvores e arbustos e gramas. Ele utilizou círculos verdes. Olha. Verifique também que os símbolos que representam as árvores e a grama apresentam formas e cores parecidas com as suas características reais. Aqui, como é uma vegetação, claro que ele usou círculos verdes. Você não vai pôr para representar uma grama círculos vermelhos. Tá bom? Muito bem. Então, olha só. Tá compreendido? Aqui, ó. Grifem, onde a Pro está indicando. Que é uma informação importante. Tá bom? Olha só. Apresentadas, elas têm formas e cores parecidas com as suas características reais, verdadeiras. Ok? E aí, olha só. Nas representações cartográficas, o significado desses símbolos e das cores, né? Ele é apresentado em uma legenda. Então, o que que é a legenda? A legenda é uma palavra, uma frase que vem logo abaixo daquela imagem que explica ela. A legenda auxilia o leitor na compreensão e na interpretação das informações. Então, olha só. Vai grifar aqui também. E aqui ao lado, a gente vai entender o que é uma legenda. Então, olha aqui. Olha aqui. O símbolo que representa a vegetação e aí na frente ele escreve. Árvores. Então, se a Rê perguntar, mostrar essa imagem, falar pra vocês. Pessoal, aonde ficam as árvores? Rê fica aqui, ó. Todo nesse espaço verdinho. Tá? Olha a legenda, né? Que ele utilizou pra rua. Foi um pedacinho. Esse aqui, ó. Riazinha. Tudo bem? Calçamento, enfim. A grama e todas as outras construções. Tudo bem, pessoal? Deu pra entender por enquanto? Ok. Agora, a gente vai praticar a leitura cartográfica. Tá legal? Então, a Rê vai deixar indicado. Vocês vão realizar o jogo rápido da página 10. Tá bom? Vocês vão criar uma legenda. Observem que a planta apresentada, ela está colorida. O que facilita muito pra vocês. E vocês vão representar esses elementos. Então, a Rê. Aqui eu quero a rua. Faz o desenhinho. Seu símbolo da rua. Escreve rua. Ah, esse aqui, ó. Faz aqui o desenhinho pequenininho do rio. Escreve aí rio. O córrego. Ah, para as construções, eu vou pôr os retângulos. Pôr lá. Retângulo. Construções. Casa. Prestem atenção para representar a vegetação. Tá bom? As construções, o rio, o córrego daqui, as pontes. Todos os elementos que estão presentes nessa representação cartográfica aqui. Ok, pessoal? Capricha, trabalha com o lapisinho de cor. Vai ficar bem bonito. Tá bom? Um beijo, pessoal. Boa aula pra vocês.